A agressão acontece dentro de casa e na rua, na frente de qualquer pessoa, inclusive de crianças. Mulheres agredidas pelos próprios companheiros. Essa vítima que não quer ser identificada é de Trindade. Ela e o companheiro mantinham quase quatro anos de relacionamento, até semana passada, quando essa briga aconteceu. Eu cheguei da academia, aí eu queria servir o almoço para ele, que eu cheguei da academia com o almoço já, e aí ele pediu para eu sentar já bem alterado, que a gente ia ter uma conversa muito séria. E ele ainda falou assim, porque você está tentando me dar o balão, mas você não vai conseguir. Aí quando ele falou isso, bem alterado, eu tentei sair, mas sem falar que eu ia sair, só falei, eu vou na garagem lá embaixo. Só que aí eu já corri, e ele viu que eu corri e me pegou pelos cabelos. Foi um vizinho que impediu que o pior acontecesse. Eu comecei a gritar muito, Jesus, me ajuda, me ajuda. E aí um vizinho, um morador lá do terceiro andar, desceu e começou a bater boca com ele. Aí foi quando eu consegui pegar o telefone e mandar uma mensagem para um amigo meu escrito polícia. Aí ele acionou a viatura até a minha casa. O agressor chegou a ser preso, mas saiu logo depois de pagar uma fiança de mil reais. Ele está solto e ela presa em casa, se escondendo. Eu me sinto assim, com muito medo de sair na rua à noite. Eu fico olhando para todo lado, com medo de ver ele. Ou assim, de alguém, a mando dele, tentar fazer algo comigo. Porque ele tem o poder aquisitivo alto e ele pode fazer isso. Ele já falou várias vezes que tem amigo que é ex-policial, que é ex-coronel, que por qualquer 200 reais, mil reais, pode fazer o que ele quiser. Os relatos de casamentos destruídos por causa da covardia dos agressores são inúmeros. Veio a primeira agressão física, onde sentamos e conversamos de que se acontecesse novamente, que eu estaria indo à delegacia da mulher para esta queixa. Até que veio a segunda agressão física. Ele me jogou no chão, me espancou, sem contar o psicológico, o tanto que já estava apalado e permaneceu mais ainda. A violência doméstica é um dos crimes mais desafiadores para a polícia, porque geralmente acontece dentro de casa, onde as forças de segurança não têm acesso. Por isso, a denúncia nos primeiros sinais de relação abusiva é tão importante. E isso, inclusive, tem contribuído para a redução do número de feminicídios aqui em Goiás. De janeiro a junho deste ano, o Estado registrou 19 feminicídios, 40% a menos do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando 32 mulheres foram assassinadas. Eu acredito que existe um trabalho mais intenso das forças de segurança, principalmente no que se refere a esse atendimento cada vez mais especializado dessas mulheres. As políticas públicas do governo, no sentido de incentivar cada vez mais as mulheres a buscarem esse socorro. Hoje a gente sabe que existem programas de governo que auxiliam as mulheres que decidem romper suas relações. Então, muitas mulheres, às vezes, pensavam em não registrar ocorrência ou pedir medidas protetivas, porque pensavam que não teriam para onde ir, que não teriam, às vezes, um socorro financeiro. E hoje existem políticas públicas que dão um certo consolo, um certo apoio a essa mulher que decide por esse rompimento. É importante destacar que a violência contra a mulher não é só física. Ela também acontece de várias outras formas. Violência sexual, violência moral, psicológica, patrimonial, normalmente as mulheres não registram, porque desconhecem essa lei. Então, mulheres, vocês precisam conhecer a Lei Maria da Penha. E no menor indício de violência, você precisa sair dessa situação. Essas mulheres só querem viver em paz. Eu não quero nada dele, eu só quero resolver. Eu não quero nada dele, só quero resolver e eu quero ter a minha liberdade de volta, só isso. Mas a minha ações. Música 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 Obrigado.